Mais uma vez, Bolsonaro mostrou toda a sua arrogância e desprezo ao falar que as pessoas que moram nas favelas e comunidades são bandidos e traficantes. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Bolsonaro fala isso porque não conhece a favela, só baverna para os ricos. Ele diz que aqui só tem bandido, mas foi a família dele que fez homenagens a milicianos e assassinos. Bolsonaro diz que os criminosos estão nas comunidades, mas foi a família dele que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Bolsonaro não se enxerga e não respeita o povo brasileiro. O bandido mora onde ele mora. Ele é um miliciano. Nós somos trabalhadores. Nós queremos comprar nossa comida com o nosso salário, salário digno. Ao invés dele simplesmente falar, ele tem que vir conhecer o povo periférico.